Caraca, velho, eu vou colocar 5 itens aqui pra vir coisa boa, velho Eu vou apostar meu chapéuzinho da sorte, mano, eu vou apostar meu chapéuzinho da sorte, velho Vai vir coisa boa, ó, vamos lá, selecionar os itens pra ser trocados, tal, tal, tal Sim, vamos, velho, vem coisa boa, vem, vem Puta merda, mano, eu não acredito Bom, tô num x1 casual aqui, não é ranked, com um kawazinho Z aqui Eu perdi meu chapéuzinho da sorte, eu tô muito puto Eu tô puto que eu perdi meu chapéuzinho da sorte, agora eu vou ter que descontar isso na partida um x1 aqui Eu já vou tomar o primeiro gol, não tem problema, né Esses gols de dividida aqui não valem nada, velho Odeio essas divididas quando os caras saem na vantagem, mas vamos ver, velho Tô puto aqui, tô sem meu chapéuzinho, tô tendo que usar esse negócio feio, mano Vamos ver se eu consigo outro chapéuzinho mais bonitinho Porque, pô, perdi meu boné, velho, na moral, mano, eu não tô acreditando nisso até agora, velho Eu ainda acredito que essas trocas aqui do Rocket League vai dar alguma coisa boa, mano Sempre dá ruim, mano Olha lá, o maluco já moscou aqui, será o primeiro gol? Não, porque tá sem nitro Olha lá, ele vai chutar tudo errado, esses malucos tudo apressados, velho, na moral Ó, aqui já tem como fazer o gol, a gente pegou Ó, ó, se liga, se liga a merda que ele vai fazer, ó Ó o vácuo, eu sabia que ele ia fazer isso, velho Só tirar a bola aqui, suave Ó, tranquilidade O negócio é manter a calma, velho Ó, será que aqui não? Não vai dar, não vai dar, velho Esses malucos, eles jogam muito na defensiva, velho Isso é louco, mano Ó, olha a merda que o cara faz, mano Ó lá, será que vai pro gol? Não vai, não vai Mas dá pra fazer gol Mano, o cara tá muito desesperado, velho Como assim, mano? Ó, ele tá no 1x0 Nossa, olha a merda que ele acabou de fazer Ah, é uma merda que eu acabei de fazer também, velho Vai se ferrar, mano Catou muito forte o carro Oxe, por que ele parou ali? Ih, não vai dar forfeit não, hein, filho Eu nem comecei a jogar com você ainda Toma aqui o primeiro gol pra ficar esperto 1x1 já empatamos Tá suave O meu problema é dividida, velho Eu não sou bom de dividir a bola assim no começo Mas vamos lá, velho Vamos tentar Ó Ai, ai, eu odeio isso, mano Eu odeio isso, velho Isso, moleque, boa Vai, tira pra lá a bola Vai fazer burrice Ó, ele vai chutar tudo errado, ó Fica vendo, fica vendo o que ele vai fazer, ó Ó, ó a merda, ó a merda Ó, vai vendo Eu vou fazer nada Só vou ficar observando Isso, chama pro all Chama pro all que você não sabe fazer Vai, filho Ó, daqui eu já posso fazer um gol É que eu errei Puta merda, eu odeio isso, mano Ela vai ter esperado mais um pouquinho, velho Mas, ó Ó o gol que dá pra fazer aqui Ah, não dá mais Deixa pra lá Volta, volta Mantenha a calma, velho Relaxa Vem, filho Pode chutar, vai Faz o que você quiser Mano, esse cara, ele tá louco Ele tá louco pra fazer gol, mano Ele tá no desespero Ó, ó Fica vendo Ó, ó o desespero do cara Ó lá Ó o desespero Ó o desespero da criança, velho Vai vendo Ó Meu Deus, cara Ele tá roubando todos os nitros Ele tá pegando todos os nitros do mapa O bicho é um papanitro desgramado Ó Meu Deus, cara Como assim, mano Eu só dei um pulinho fraquinho ali Sem que... Olha, ele chutou pra dentro do gol dele Eu não acredito Ah, tá Ah, tá, mano Achei que você ia fazer gol contra Ó, olha isso, mano Olha o desespero que esse cara tá, velho Ó Meu, o que esse cara tá tentando fazer? É um mistério Velho, esse maluco tá muito perdido, mano Na moral, velho Ele não sabe o que ele faz Ó, vou deixar ele chutar Mano Como assim, velho Eu era o cara... Mano, eu dei um erro Eu dei um erro tão besta Que era pro cara fazer um puta de um gol E ele não fez, mano Ó Olha isso, velho Na moral Só chega aqui e dá na dividida com ele Ó Agora eu dou um chutão ao desespero do maluco, velho Na moral Fica vendo Ó, já roubou meu nitro Ele vai roubar o outro ali na frente também Roubou, falei Mano, o cara tá pegando todos os nitros, velho Agora eu só venho aqui, ó E dibro ele Ah, não deu, velho Não deu Agora eu que vou no desespero pra minha área Porque eu não quero tomar gol, né Lógico E o cara lá na frente ainda, velho Mano, olha esse maluco, velho Na moral Tô rindo com ele, velho Ó, ele vai tentar levar pra parede? Deixa ele Deixa ele ser feliz Vamos tentar Sempre bom tentar, né Olha isso Boa, garoto Um dia você vira o é show, moleque Vamos lá Vamos lá, velho Só vem Vem pra dividida Cata lá dentro, então, otário Ah, toma bolato Mano, eu tô jogando na zoeira Se eu for jogar sério com esses malucos aqui Eles não aguentam, velho Tô indo na moral pro cara não dar forfeit Vamos lá Isso aqui é casual, né, velho É pra brincar Não é pra jogar sério Aqui já na dividida E errei Tomei vácuo Vamos voltar pro gol Antes que ele chuta Não, ele vai tentar a parede Meu, esse cara Ele tá achando que ele é o é show, velho Não é possível Olha isso Isso Passa reto na bola Que tá 10 milhas por hora aqui Ó, vem Vem, fiote Chuta pra mim Vai, faz o passe Vai Ah, velho Ele fez um passe da hora Isso, burro Você podia ter feito um gol agora Você perdeu de empatar o jogo Pra jogar na parede Vai lá, vai Vem na fé Que eu vou tomar vácuo pra bola Vem Vem, fi Vem Vem, vem que você é muito desesperado Tentei dar um fake nele Mas ele tá tão desesperado Que ele nem viu Ó Vem, toma Toma o Dibre Agora eu só dou uma ajeitadinha na bola E já sai comemorando, fi Ó lá Quitou, moleque Quitou Chupa Chupa Quitou Não vale nada esse cara aí, velho Ó, tomou o Dibre Ficou putinho Quitou na partida Ah, vamos ter que terminar por aqui, né Coitado Não aguenta Não aguenta com nós, velho Cê é louco Porque é muita habilidade, fi Não aguenta Não aguenta Quitou Quitou Já era, velho Já era